Bom dia gente, hoje vocês vão conhecer a minha coleção de epícia Então apesar de eu hoje falar sobre uma única planta, eu vou mostrar para vocês várias aqui em casa Na verdade eu tenho quase umas 20 delas, então eu vou mostrar para vocês aqui algumas Até porque, deixa eu mostrar aqui já, por cima Recentemente eu coloquei aqui, olha, no meu jardim vertical, coloquei 15 mudinhas delas Que eu já vou mostrar para vocês Aqui, olha, ela está em vaso e é uma planta maravilhosa que é cultivada e que caiu no gosto dos brasileiros já há muitos anos Então hoje nós vamos plantar uma mudinha juntos Então vocês vão aprender também, né, como tirar mudas dela, fazer muda dela de um jeito que você tenha sucesso E para isso, vou mostrar para vocês, tá, o substrato, o tipo de substrato que ela se desenvolve bem O local ideal para você cultivar ela A quantidade de sol que ela deve receber, né, já vamos falar sobre isso, esclarecer tudinho Sobre adubação, né, que é tão necessária que é a comidinha dela e até sobre poda, tá, gente Então, essa plantinha, gente, olha, que eu refiz, né, todo o meu jardim vertical aqui Fiz hoje, tá, hoje pela manhãzinha Agora o sol já saiu, já está até meio forte E eu já vou mostrar para vocês, tá, o tipo de substrato que eu utilizei aqui E vocês percebem que na parte de cima aqui, olha, eu plantei, né, aqui em cima já não é mais a epícia Está meio murchinha aqui, olha, porque eu plantei hoje, né, e é a hip hop, tá, gente Que dá essas florzinhas delicadinhas, brancas, né, o ano inteiro Aqui nesse meu jardim vertical, antes de fazer aqui, né, que eu fiz uma reforminha neles Retirei todas as plantas e troquei Tinha diversas outras espécies Algumas estão aqui, olha, nesse cantinho, né Mas eu vou falar sobre elas em outro vídeo, tá bom? Então, para irmos direto ao assunto Eu vou mostrar para vocês aqui o vazinho, tá Vou reutilizar um vazinho aqui Para fazer o plantio, para vocês verem o passo a passo Então, aqui eu já fiz, nessa jardineirinha, né, já fiz o plantio aqui de duas, na verdade Na mesma jardineira, tá, gente Mas você pode plantar uma só também Até porque ela é uma planta que tem uma ramagem, né, rastejante Então, ela cobre todo o substrato rapidamente Porém, eu resolvi colocar duas que são super diferentes, né, uma da outra Já que esse daqui tem esse tom mais amarronzado E esse daqui tem esse tom mais verde Essa aqui já está com uma florzinha que já está bem feinha, né, daqui a pouco ela cai Mas já tem botãozinho aqui também Mas o que eu vou plantar nesse vaso, gente, é essa mudinha aqui, olha Que está pequenininha aqui nesse vazinho Para isso, como esse vazinho aqui tem, né, buraquinhos Até porque é uma planta que não suporta encharcamento Então, eu vou colocar, tá, um papel qualquer, poderia ser jornal Aqui, né, só para que o substrato não saia quando eu colocar ele aqui agora E eu já preparei o substrato, tá É uma terra bem soltinha, com matéria orgânica, né Vocês podem ver que está até um pouco úmido, né, que anda chovendo aqui na minha região Mas ela deve ser bem soltinha, vocês podem ver que essa parte escurecida dela É justamente da matéria orgânica E esse marronzinho mais claro que aparece é porque eu misturei um pouco de areia, tá Para ficar um substrato bem drenável Então, eu vou encher o vazinho Vamos lá Mais uma pazinha de substrato Pronto Feito isso, gente, olha Vocês percebem aqui que eu coloquei mais ou menos até, né, onde tem a marca no vaso mesmo, tá É um vaso que eu vou deixar como pendente Tem até os buraquinhos aqui onde eu vou colocar, né, uma correntinha E deixar como uma plantinha pendente A epícia, ela é uma planta, na verdade, pouca gente sabe Mas ela é uma planta com aspecto de trepadeira É uma planta de trepadeira Que é muito utilizada como plantinha pendente, né, em vazinhos Ou então como planta de forração em jardins Sempre protegida do vento, tá Até porque o vento, ele acaba retirando a umidade do substrato muito rápido Então, ela é uma planta que gosta de um substrato levemente úmido Por isso, ele deve ser irrigado, né, periodicamente Pra ser mantido úmido E claro, sem encharcamento, né Por isso que o vaso precisa ter furinhos E como é que ela faz, né, pra ir se aumentando, né Porque ela é uma planta que não fica alta, tá Que é porque o vaso é mais altinho, tá Ela é uma planta que não fica alta Ela fica, né, muito mais na horizontal É uma planta que se alastra mais nas laterais E ela faz isso através dos estolões dela, tá Que é aqui, olha, vocês podem ver aqui É essa parte que fica ligada na planta aqui, né De onde a gente faz uma nova mudinha Que eu vou mostrar pra vocês Mas pra fazer o plantio aqui Dessa mudinha que já tá pronta Eu vou dar umas apertadas aqui No vasinho que é de plástico Só pra soltar a mudinha, né Com um pouco de substrato ainda Então, sem desfazer o torrão muito, né Só dando, ó, tá vendo As raizinhas dela aqui Não foram, né Não sofreram nenhum tipo de quebramento Não quebrei as raízes, tá Só furei um buraquinho na terra aqui Encaixei as raízes, né Sem deixar ela sofrer muito Chega o substrato no pezinho dela de volta E tá feito o plantio, né Então a gente já faz uma rega Opa, joguei água nas folhas Na verdade eu evito molhar as folhas, tá, gente Evito molhar as folhas Então joguei água aqui no cantinho, né E se for necessário Aqui formou um buraquinho, né Então ficou uma bolsinha de ar Eu vou completar esse substrato aqui Deixa eu pegar aqui com a mão mesmo Completar esse substrato aqui Mas Marciana O que você usou de matéria orgânica Nesse substrato? E eu digo pra vocês Eu usei humus de minhocas, tá Humus de minhoca Um pouco de terra comum do meu jardim E um pouco de areia, tá bom E na hora do plantio Às vezes acontece de cair um pouco de terra, né Em cima aqui da folhagem dela Então você pode usar uma escovinha velha de dente, né Pra poder fazer a limpeza Pra poder retirar aí essas sujeirinhas que ficam na folha Se mesmo assim ela não sair Porque ela tem essa folhagem craquelada, gente Quando você olha e quando você sente aqui a textura Você vê que a textura dela é bem craqueladinha mesmo E ainda tem uma fina penuge, né Deixando ela assim meio camursa E acaba camuflando aqui um pouco de sujeirinha Então o que eu utilizo também, olha Tá vendo aqui? Esse desodorante, né Esse antitranspirante, na verdade Ele acabou E aí quando ele acaba, você aperta Sai só o ventinho Então eu uso esse ventinho, né Pra empurrar a sujeirinha aqui Que tem nas folhas, tá gente Só tenha certeza de que Realmente acabou o desodorante, tá gente Não vai aí colocar Uma coisa que Não foi feita pra isso No caso aqui não tá saindo mais nada Só o ventinho mesmo Por isso que eu utilizo Pra poder limpar as folhinhas Feito o plantio Então antes de eu mostrar pra vocês Como é que eu faço A mudinha, né Dela Porque essa mudinha já estava pronta Eu vou mostrar pra vocês aqui Então a minha coleção de epícia, tá Vocês percebem aqui Que essa daqui Essa mudinha aqui É muito parecida com essa, tá É a mesma, tá As florzinhas Olha que delicadeza É esse tom avermelhado Meio laranjado, né Enquanto que essa daqui Meio esverdeada Aqui já tem um tom Bem acobreado E essa aqui até faz um pouco de jus Ao que as pessoas chamam Dessa planta aqui De asa de barata Esse é um dos nomes populares Dessa plantinha, né Essa daqui já tem É um tom mais Tá vendo aqui, ó Mais Mais metálico Que eu já vou mostrar pra vocês Em outras que eu tenho aqui Porém, né Aqui é bem chocolate Aqui já tem esse tom bem marrom Aqui nas bordas E a epícia, gente Ela é chamada de Tapete de rainha De asa de barata Muito Ela é muito chamada De lacinho de amor Tem gente que só conhece ela assim Ou então ela é chamada também De violeta vermelha Até porque ela é da mesma família Da violeta Inclusive o substrato pra ela É o mesmo substrato Recomendado pra cultivar violetas E ela é muito chamada também De planta tapete Até porque ela é uma planta Que geralmente a gente conduz ela Como planta de forração Essa aqui tem a florzinha amarela E por ser uma planta de forração Ela forma um lindo tapetinho Só que ela não aguenta pisoteio Tá, gente É uma planta delicada Olha essa daqui Essa folhagem aqui Lembra até um pouco O coleus O coleus que é totalmente verde Deixa eu limpar a folhinha dela Aqui que tem uma sujeirinha Aqui já tem três tonalidades Tem esse verde bem escuro Aqui tem esse tom de metálico E misturadinho com rosa Principalmente nas folhinhas mais novas E aqui em cima Tem mais uma aqui Uma raça de barata Bem bonita Esse daqui Ele tá sofrendo um pouquinho Porque ele tava num substrato encharcado Mas eu já refiz aqui Na hora de fazer a mistura aqui Pra tomar esse cuidado De deixar ele bem drenável Até porque, né Como eu disse pra vocês É uma planta que gosta De um substrato úmido Mas não suporta encharcamento Por isso até que Ele vai muito bem dentro de casa Essa planta Porque fica protegida do vento O vento também Acaba ajudando A deixar as folhas dela Meio secas Como eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouquinho Mas e aí, Marciana Por que que aqui na parte de cima Você colocou uma hip hop E não colocou A epícia Porque essa planta, gente Ela não gosta de sol forte E aqui na parte de cima Tem algumas horas do dia Que vai receber sol Aqui embaixo Ela já fica um pouco mais protegida Na verdade Eu tô fazendo um teste aqui E vamos ver como que essa planta Vai se sair Porque geralmente Eu cultivo ela aqui na minha casa Embaixo de uma árvore Que eu tenho aqui Que é justamente Como ela vive na natureza Ela é uma planta Que é nativa Do Brasil Inclusive, né Da América do Sul Em países como Brasil Venezuela e Colômbia E lá na floresta Onde ela vive Ela vive embaixo de árvore Embaixo da copa da árvore Recebe só aquele solzinho Fraquinho, sabe De quando as folhas farfalham E aí chega aqueles raios solares Bem fraquinho Naquele ambiente úmido Que é protegido ali Pelo docel Pela copa da árvore E onde ela fica também Na matéria orgânica Das folhas Dos bichinhos Que morrem por ali E acaba se tornando nutrientes No solo O sol forte, gente Acaba queimando As folhas da epícia Então ela fica seca, né O sol forte estraga Essa plantinha E uma terra também Muito compactada Não serve pra ela As raízes delas São raízes assim Bem delicadas E gosta de um substrato Mais levinho mesmo Mais airado Aqui, olha Tenho ela aqui em casa Aqui ela já está descendo Como geralmente Ela é cultivada mesmo Como uma plantinha pendente E eu tenho ela aqui Há anos na minha casa Mas de vez em quando Eu faço um replantio Um replantio dela Retiro esses ramos mais longos Pra dar uma renovada nela Então apesar dela ser Uma planta perene Eu faço a cada um ou dois anos Eu faço aí o replantio dela E recomendo, tá Até pra ela dar uma revigorada Então assim Tecnicamente eu trato ela Como se ela fosse uma planta bienal E não uma planta perene Então se ela não gosta De sol forte Então só aquele sol fraquinho É o sol ideal pra ela Se for cultivar ela dentro de casa Que seja num local Que receba muita luz Muita luz natural Porque é o que vai fazer Essa plantinha se desenvolver Aqui embaixo Eu tô com alguns vazinhos aqui Tá Que eu vou fazer mudinhas Inclusive de uma mudinha Eu vou mostrar pra vocês O passo a passo Vamos lá Então como é que faz Gente Aqui estão os estolões dela Os estolos E é a partir daqui Que a gente faz A mudinha E o modo mais fácil Que você tem mais sucesso Na hora de fazer Essas mudinhas Gente É assim Você pega Deixa eu colocar aqui Aqui eu tenho Um ramo dela Um raminho mais velho E eu simplesmente Pego ele E encosto na terra Faço o plantio Assim mesmo Olha Um vasinho Ali com o substrato E eu faço o plantio Que a gente chama De mergulhia Por quê? Porque ele ainda Tá ligado aqui Na planta mãe Olha Saiu daqui E eu só Encostei ele aqui Na terra Até acontecer O enraizamento E isso pode demorar Uns 15 dias Então Para isso acontecer Você mantém Esse substrato úmido Então eu vou fazer Uma reguinha generosa Aqui Você vai manter Esse substrato úmido Lembrando que não pode Ficar encharcado Então observe Se a água vai sair Tudo Até porque você Precisa fazer furinhos Embaixo do vasinho Aqui onde você Tá fazendo a mudinha Certifique-se De que Ela está ficando Encostada na terra Para que ela Enraize facilmente Depois de 15 a 20 dias Pronto Você tem a sua mudinha E você simplesmente Pode vir aqui E cortar ela Desligar ela Da planta E aí você Já tem duas plantas Mas outra maneira Muito prática Que eu uso aqui Para poder fazer muda dela E ter sucesso Realmente Porque quando você Faz aqui o corte Antes dela enraizar Então ainda corre o risco De não dar certo Porque talvez Talvez ela seque Antes de acontecer O enraizamento Assim você tem mais sucesso E uma maneira Mais prática Que eu geralmente Faço aqui em casa Às vezes estou com pressa Então só faço assim mesmo É simplesmente Pegar Aqui está o estolão Você vai Encostar aqui na terra Essa parte aqui E para isso Para que ele realmente Fique encostado na terra Você coloca Alguma coisa segurando Pode ser um Araminho Um grampo de cabelo Alguma coisa Para manter ele aqui Baixadinho aqui E para isso Ficar encostadinho na terra Até que aconteça O enraizamento Aqui eu tenho um exemplo Para mostrar para vocês Olha Que encostou Encostou aqui E depois que Enraizou Você simplesmente Retira Deixa eu retirar ele aqui Cortei no dedo Mesmo Com raiz e tudo Tá? Tá vendo aqui? Enraizou essa parte aqui Então você simplesmente Faz O plantio Deixa eu abrir um buraquinho Aqui Fiz o plantio Da parte já enraizada Legal, né? Dessa maneira Dificilmente Você vai perder Uma mudinha Tá? Até porque A planta mãe Está garantindo Seiva e nutrição Para ela Enquanto ela está Enraizando Então quando eu vou fazer Poda de revigoramento Nela Suponha que por exemplo Esse ramo aqui Está meio destoado Dos outros, né? Então eu venho aqui E faço a retirada dele Vou cortar aqui Com a unha mesmo, tá? Vocês podem utilizar Uma tesoura aí Na casa de vocês Até para não Ficar, né? Meio mastigado Aqui a pontinha Que vai ficar lá Então aqui Você faz essa retirada Né? Então você acaba fazendo Uma limpeza Uma poda de revigoramento Na planta Mas a poda real dela Se trata mais de limpeza Tá? De retirar folhas secas Tá? Retirar folhas velhas Né? Retirar folhas doentes Retirar folhas podres Né? Até porque Isso ajuda Né? Evitar doenças Né? E também fungos Então por hoje É isso gente Eu espero Tá? Que vocês tenham Achado útil Essas informações Tá? Que sirva para você Se você pretende Cultivar essa plantinha Né? Ou se Você ainda não conhecia Mas Gostou de conhecer E diz para mim Nos comentários Como é que ela é chamada Aí na sua cidade Tá? Porque Muita gente Só conhece ela Como lacinho de amor Muita gente Conhece ela Só como tapete de rainha Ou como epícia mesmo E se você gostou Desse vídeo Tá? Deixa a sua cidade Aí Onde esse vídeo Chegou Tá? Um beijo Para vocês E compartilhem Curtam E até o próximo vídeo Tchau, tchau